Hahahaha Toma um comentário Acho que é o brabo Vem pro meu planeta Tá aqui queimando o seu Hahahaha Só vem Mas na beira na rua aglomerou Hã 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 Vamos lá. Vamos lá. E aí, galera do canal do Edu. Dando uns treinos aqui na XR. Vamos ver se sai uns grausão massa. Vamos lá. 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 Ai! Ei, Renanzinho! Prendendo um grauzinho aqui, tá com três dias. Vê o que é que dá subindo, né? Descendo o vento empado. Agora é o Renanzinho na moto dele, meu filho. Vê a viva! Tô sentindo o vento. Vê a viva! Vê a viva! Vê, vê, vê! Vê, vê, vê! Vê, vê, vê! O que é isso? O que é isso? Bora Renanzinho do grau Renanzinho aí desenrola Tá pouco o dia que ele Começou a andar no grau Ele e o Danielzinho aqui Desenrolando aí Aí eu vim aqui Só conferir aqui o grau deles Porque eu sou um bosta no grau Aí eu vim só conferir aqui Aí Renanzinho é doido